Alô família, um excelente dia para todos, bem-vindo ao canal Horta no Lar, plantando saúde para você que não se inscreveu, se inscrevam, compartilhem e não esqueçam de deixar aquele like mostrando para vocês aqui os nossos pés de saião, tem muita gente que mistura aí com o martuxo, serve para limpar o pulmão, é um excelente antibiótico também, ele está juntamente com o nosso pé de hortelã, nosso pé de abacaxi, as maritacas hoje estão fazendo a festa aqui no nosso pé de goiaba, mostrando para vocês aqui também o nosso pé de açafrão aí, que eu estive ensinando vocês a plantar aí as melhores mudas de açafrão e agora eu vou mostrar aqui para vocês o resultado do crescimento, olha aí como que está, que maravilha, é claro que isso tudo também depende de uma excelente adubação, eu estive mostrando para vocês também, plantando aqui ó, nosso pé de salsa, já está bem crescido, a gente vai colher ele rapidinho aí, mostrei para vocês o nosso pé de amora, olha que maravilha que está, tem que ficar até de longe porque cresceu bastante, aqui tem chovido muito e algumas coisas aí eu tenho tomado um leve prejuízo, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca né, como dizem, aqui é o nosso pé de coentro, semeia e mais aí, tá bom, o coentro da terra também, conhecido como coentro selvagem, nossas cebolinhas, nosso alecrim, aqui embaixo às 11 horas aí, que sempre aparece nos vídeos, aqui temos também mais pé de açafrão que eu plantei aí na lata, de repente aparece aí alguém querendo, já vendo, já vai na lata com a terra, com tudo, estive ensinando como fazer essa composteira doméstica aí, tem aí no vídeo aí, no canal, e aqui ó que maravilha, olha para o Nomes, está bonita, junto com nosso pé de nome, parece até que passou verniz nas folhas, não é mesmo, está bonito demais gente, aqui eu estive plantando aqui as cebolinhas, elas estão caídas assim por causa da chuva, como eu disse, aqui eu plantei cebolas, dessa daí ó, de colocar em conserva, mas devido a chuva, eu tenho quase certeza que a semente deve apodrecer e não vai vingar, futuramente eu vou estar mostrando para vocês aqui, como fazer esse adubo líquido, eu vou falar o que tem aqui dentro para vocês, hoje eu não vou falar para o vídeo não ficar muito extenso, a nossa matriz ali, o pé de morango, ao qual deu esse resultado todinho aqui, que hoje nós temos aí, para mais de 20 mudas de morango, eu estive ensinando no canal aí para vocês como plantar, ainda não está na hora de tirar, quando tirar, vou estar cortando aqui embaixo e cortando aqui em cima, desligando um do outro e ele vai ter aí uma vida solo, digamos assim, mostrando também para vocês aqui a nossa plantinha aí, que eu estive plantando em homenagem aí aos 500 inscritos, no nosso cantinho aqui do jardim, aqui cresceu a bertalha aqui junto, eu deixei, a bertalha está bonita, olha que maravilha, aqui outro tipo de hortelã pimenta, vou mostrar para vocês aqui mais de perto, já tenho colhido bastante coentro, se vocês observarem aí, essas garfas que estão vazias em cima, eu tenho colhido, inclusive até vendido, vou mostrar mais de longe aqui como que está, e eu vou mostrar para vocês ali, como que está a nossa horta aí, a chuva tem afetado muito, depois eu vou estar ensinando a vocês a plantar aí na garrafa pet de 5 litros, aí está as nossas alfaces, mas devido a chuva ela está estilando muito, porque não está tendo sol, isso aí está muito me preocupando, mas vou continuar aí com plantia sim, bom, para você que não se inscreveu no canal, se inscrevam, compartilhem, e não esqueça de deixar aquele like, deixar o like aí no canal dos amigos, deixar aquele comentário, esse comentário nos ajuda muito, que através do comentário eu já vou visitando o canal de vocês, deixando aquele like, fazendo aquele comentário também, estamos juntos aí, unidos, para dar aquele reforço aí nos canais, um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus, amém.